Olá galerinha, mais um programa de história de nós, muito deliciosos de lá. Esta canção é pra você, que todo dia vive um novo tempo. Nasce um novo dia, o sol se levantou Na sua companhia, eu sinto mais o amor Um dia de uma longa história que me conquistou Um tempo novo nasce como o tempo que passou Nasce um novo dia, o sol se levantou Na sua companhia, eu sinto mais o amor Um dia de uma longa história que me conquistou Um tempo novo nasce como o tempo que passou Passa o tempo, passa a história, a vida se tornará Dando a vida um novo tempo a cada novo dia Um passo ao tempo, passa a história, a vida se tornará Dando a vida um novo tempo a cada novo dia Aplausos 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 Aplausos